E aí Ai que Deus Não dá É Como assim Quando eu vi dois vídeos gravados no mesmo dia Eu já vi, sabe? Dá pra perceber Que eu vi lá no mesmo dia É Pra internet, por favor Por favor É um Então galera Mais um vídeo aí Mesmo dia Com a Giovanna Você já conhece ela A gente vai fazer o que você prefere O que você prefere Nós vamos escolher É eu ou você? Só você ou os dois? Tá bom, vai os dois Você prefere Eu vou escolher uma das duas pessoas falando aqui Tá, gente? Vou deixar você responder primeiro Sempre você que responde Vai, ó Primeiro Inteligência ou beleza? Inteligência Inteligência É É É Inteligência Inteligência Sentiu uma hesitação rir, ó Não Inteligência Inteligência É que dá uma balanceada com beleza, né? Mas é inteligente Imagina a pessoa A pessoa A pessoa A pessoa burra Nada A pessoa burra Nada É É complicado Agora o segundo É É É Doce ou salgado? Tchau Travou Eu não ouvi Tchau Doce ou salgado? Tchau 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 Salgado Salgado Tchau Você Calma aí Tchau 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 Eu? Ah, salgado Salgado Ah, não Duas perguntas Tchau Tchau Essa aqui é uma pergunta É uma visionária Escrita, ó Viver no passado ou conhecer um futuro? Conhecer Fala de novo Viver no passado ou conhecer o futuro? Pô, pô, viver no passado não, mas conhecer, sei lá, conhecer o futuro? É, porque o passado a gente já viviu, né? Pô, já É, conhecer o futuro É Mas se fosse você mandar uma coisa no passado, você voltaria pra mudar? Ah, cara, eu acho que eu não mudaria não, porque se eu mudasse talvez algo do passado mudaria quem eu sou hoje É, é complicado, né? É, eu acho que eu não mudaria nada, não Ah, entendi Só porque também tem um propósito, assim, tem que passar por aqui ou, né? Exatamente É um propósito É um propósito É um propósito É um propósito Ó, esse aqui eu não sei, né? Casar por amor ou por dinheiro? Com certeza Por amor ou por dinheiro? É um propósito Pra um corpo, não sei Por amor ou por dinheiro? Não sei Eu fico meio balanceado, porque é difícil acreditar no amor hoje em dia, tá? Ah, realmente, tá bem difícil, mas eu ainda acredito que é difícil, né? Só saber olhar no verterra. É. Tem que ser outro, não vai dar nada, né? Os dois fatores, tanto o homem quanto o mulher, então é bem complicado. É. Vamos pro próximo, não é? Ah, esse aqui é uma palavra. Ah, desculpa. Você prefere ser obrigada a falar tudo o que pensa ou nunca mais poder falar? Olha, se eu falasse tudo o que eu penso ia ter muita trita. Então você prefere nunca mais poder falar? Ah, você é louca, eu quero que você transa. Será que você pode falar? O que? Voltou? Acho que voltou, né? Não, não voltou. Ae. Então você prefere nunca mais poder falar o que você falou? Não, eu prefiro falar tudo o que eu penso. Eu também. Eu também. E a da minha ideia não serve isso. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Nossa. Eu também. Eu também. Eu também. Eu sempre fico grudento pelo taking place de lugar quando eu penso que você chiclete. Ah, não. Grudento, né? Grudento seria, o que? Se encostar em uma coisa e você já grudar. Aí assim e tá. Então eu só não come a recostar e nada. Então. Não. Eu tô na vida inteira, eu venho de 10 lados. É louco. Então, por que ficar grudento, pelo extra vídeo? Você também? Não. Você prefere ter pernas do tamanho dos seus dedos ou ter dedos do tamanho das suas pernas? Isso não faz sentido, mas... Caraca! Já avisou um pelo meu dedo, né? Então... Então você prefere? Não sei. Pena, tamanho do meu dedo... Ah, que é um bagulho muito duro, nada a ver. Não, mas agora que eu falei, eu tenho que escolher um. Ah, tem que ter pernas do tamanho do meu dedo. É, sei também. Tão muito estranhos isso aí. Zoado. Você prefere... Você prefere ter todo o seu histórico no WhatsApp vazado ou nunca mais poder usar o WhatsApp? Nunca mais poder usar o WhatsApp. Caraca! Eu achei que você escolheu ter todo o seu... Caraca! 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 Eu achei que você escolheu ter todo o seu... É bom ter todo o seu selfie! Entendi. Que era travado. Caraca! 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 Não, é rede social, a gente arruma outra. Agora o histórico vazado, né? É complicado. Caraca! 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 Mas você não respondeu o seu. Caraca! 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 Você é aluno? Não. Nunca mais você não dá WhatsApp. Tchau. Você prefere só poder se relacionar com um ex-BBB pelo resto da vida ou ser um ex-BBB? Peraí, eu não entendi. Você prefere só poder se relacionar com um ex-BBB ou com um ex-BBB pelo resto da vida ou ser um ex-BBB? Ser um ex-BBB. Eu quero me relacionar com gente do BBB, eu entendi. Nem assisto esse trem. Ah, prefiro também ser um ex-BBB. Pode ser muito melhor. Você prefere escovar os dentes com a escova de um estranho pelo resto da vida ou tomar um copo de saliva de cacau só uma vez? Ai, minha escova de um estranho. Que nojo. Também. Eu prefiro escovar os dentes com a escova de um estranho. Eu prefiro. Bora. Bora, esse aqui, né? Esse aqui não pode. Não, vai... não, medo. Não vai, não. Nossa, que ruim. Você prefere falar como o Cebolinha pelo resto da vida ou ficar sujo como o Cascão pelo resto da vida? Falar igual o Cebolinha. Eu já falo meio errado mesmo, então... Tem hora que dá umas travadas. Eu nem lembro do Cascão, então... Nem sei quem que é o Cascão. Caraca, eu tenho uma criança que não gostava de banho. Não, só eu vendo a foto mesmo. Você prefere saber quando vai morrer ou saber como vai morrer? Acho que quando. Quando? É. A mulher. E aí, se a gente não aproveitou alguma coisa, né? A gente tá na dúvida de fazer que nem. Vou fazer, que eu vou morrer. Também preciso saber quando eu vou morrer. Então, faz uma coisa, você prefere. Você não sabe. Ué, porque chega na hora e fala assim, me dá um branco aí, e eu gosto disso. Vai então, você prefere praia ou piscina? Pô, eu gosto muito dos dois, cara. Piscina? Pô, é. Pô, é, antigamente, eu gostava muito de praia, mas pô, depois, pô, é muito salgado. Piscina também. Com certeza. Com certeza. Você prefere Netflix ou YouTube? É, Netflix. Com certeza, fico horas. Eu prefiro YouTube. Eu prefiro YouTube. Ah, não. Eu nem mexo no YouTube de YouTube. Ah, não. Eu prefiro YouTube. Ah, essa aqui tá minha próxima. Você prefere Facebook ou Instagram? Instagram, sem dúvidas. Eu fico muito no Instagram, velho. Fico muito. Eu prefiro também o YouTube também. Ah, esse aqui. Você prefere iOS ou Android? Android. Eu prefiro Android? É, eu já usei iOS ou Android, só é bom, é, câmera mesmo, depois em jogo. Então... Ah, tá. Próximo. Você prefere amigos ricos ou amigos leais? Amigos leais. É, leais, você explica, né, leais. Eu prefiro amigos leais. Eu prefiro amigos leais. Ah, mas eu prefiro amigos leais. Até porque... Ah, o dinheiro... Pô, o dinheiro é o movimento todo nesse mundo. O dinheiro não é nada. É, ele é tudo e nada ao mesmo tempo, né? Você prefere trabalhar sozinho ou em equipe? Trabalhar em equipe. É, pá. Ah, mano. Acho que em equipe. Ou sozinha. Ai, não sei. Difícil. Ah, sei lá. Não sei lá. Será que eu não consigo fazer nada com sozinha? Nossa, eu quero ver. Não, vamos ver sua resposta. Tem que ser sincera. É, pá. É, pá. Ó, é sinceridade. Tem que ser. Tem que ser. Ó, você prefere viver um dia da sua rotina pelado, pelado ou dormir por um ano inteiro. Você não é dormir por um ano inteiro, Jová? Você não é dormir por um ano inteiro. Como é que você gosta? Qual que é a primeira opção? Ah, vai, responde. Ah, não é esforço nenhum, então é a primeira opção. Eu também vou dormir por um ano inteiro. Quem faz isso? Ah, doido. Não tô conseguindo nem dormir por algumas horas. Quem dirá o ano inteiro. Não é? Você prefere ser a pessoa que recebe maus conselhos ou a pessoa que dá maus conselhos? A que recebe. É, a que recebe também. Até porque também, dependendo do conselho também, você não sabe se você tá fazendo se é. E até porque quase ninguém escuta o conselho da outra pessoa. A pessoa sempre quebra a cara pra aprender. A maioria das vezes. Mas é, cara. É muito difícil, sim. Escutar, você escuta, mas... Escutar, você escuta. Mas depois... Não tem como seguir nem baixo. Faz o errado. Infelizmente. Música eletrônica ou música sertaneja? Difícil. Gosto muito dos dois. Mas acho que... Sertanejo. Sertanejo. Eu gosto, mas eu gosto muito de eletrônica também, então é difícil. Nossa, essa aqui é bem... Essa aqui é bem profunda. Sertanejo, não. Nossa, essa aqui é até ser mais profunda. Você prefere... Viver sozinho ou se sentir sozinho? Sertanejo. Pô, eu acho que, pô, é bem... Não, pô, é difícil. Pô, é muito difícil, né? Tipo assim, se sentir sozinho, você vai estar com alguém. Mas você vai se sentir sozinho do mesmo jeito. E viver sozinho, pô. Gente, tá bem. É, eu acho que ficar sozinho. Viver sozinho. Ah, pô, não. Acho que poderia se sentir sozinho. Sabe por quê? Porque viver sozinho, você não vai ter ninguém, você também não vai sentir nada. É, você não vai sentir nada. Não vai sentir nada. Peraí, né? Se sentir sozinho é ruim demais, cara. Pô. Grava. Se sozinho. Agora vamos para os últimos. Você prefere ler mentes ou ver o futuro? Você queria ler a mente do seu corpo? Ler mentes. Com certeza, ler mentes, cara. Nossa, eu queria muito ler mentes. Também. Eu prefiro ler mentes. Caraca. Foi muito top. Tipo assim. Vou falar não é bem um... É um lance nunca que foi tido. Tipo assim, mano. Um lance que eu vou perguntar. É um lance... Não, não é um lance, lance de coisa. Pode ser um momento assim com a pessoa, sabe? Que eu vou falar. Né? Ó, vamos ver se... Você prefere um lance de uma noite mais inesquecível ou um amor para a vida toda, mas com um momento sofrido? Com momentos o quê? Com momentos sofridos. 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 Ah, é. Cara. Eu acho que é um amor. E é tudo na vida tem seus altos e baixos. Então, é isso. Não, mas tipo assim. Você está entendendo aqui? Olha só. É um lance de uma noite. Um lance de uma noite mais inesquecível. Ou um amor para a vida inteira, mais com um momento sofrido. sofridos. Tem momentos sofridos, mas não vai ser meu, porque ao longo de uma relação tem momentos sofridos, então eu acho que não sei. Então você vai... Então você vai à segunda opção. Eu acho que sim, até porque o momento ele passa, pode ser inesquecível, mas acabou, acabou, então fica só na memória. É, assim como os momentos sofridos também passam, né? Exatamente. É, a segunda opção pra mim também. Você não tem nenhum alimento, não? Não, assim. Você prefere? Agora você vai responder primeiro. Tá bom. O resto da sua vida com uma ex, ou com aquela menina feia que você sempre desprezou? Tipo assim, mesmo, gatinho, né? Ah, eu nunca vou te pegar a pena, que é uma coisa que você sempre desprezou, não. Não, é que eu não sei. Eu já desprezeria nem sim, mas é... Ah, meu Deus. Ah, pai, pai, simila opção. Primeira opção. É, com uma pessoa que não é uma pessoa que a gente gostou, né? Você também? Existem situações e situações, mas também. Ah, você prefere? Ah, isso aqui. Ah, isso aqui eu sempre tinha que falar, senão eu vou dar paz. Olha, é só ouvir, né? Você prefere nunca mais poder sentar ou nunca mais poder ficar em pé? Ah, isso aqui eu sempre tinha que falar. Como se eu fosse aleijada, eu não vou poder ficar em pé nunca mais. Eu não poder sentar, eu vou ficar em pé o resto da vida. Ah, então eu nunca mais poder ficar em pé, eu preciso. Eu acho que é a segunda opção. É, não sei. Eu acho que também. Pô, é só mulher que tem mamíquia, Jô? Oi? É só mulher que tem mamíquia, o homem chama outra coisa, né? Ou não? Tem uma pergunta aqui que... Ah, sim, a pergunta é... Não. Ah, sei lá. Se você prefere, é só um mamíquia ou dois zumbis? Eu acho que eu preferia ter dois zumbis. Caramba, essa aqui é sim. Não prova, essa aqui é a última. Não, eu sei, então vai. O que você prefere viver no mundo real ou para sempre em uma realidade virtual em que todos os seus desejos são realizados? Realidade virtual. Vai que o mundo acaba e eu não conquisto tudo o que eu quero. Por exemplo, é difícil. Muito difícil. Então, e você? Você prefere viver na realidade virtual, né? Por favor, realizar todos os meus desejos, então é virtual, é. Então, eu acho que tá bom, né? Esse mundo é muito legal, porque eu fiquei surpreso também, né? Fiquei surpreso. Isso? Fiquei muito surpreso aí. É. É. Então, esse foi o vídeo. Giovana, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu devido tempo. Então é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Tchau.